Gente, vem aqui agora porque nós vamos revelar a história de uma amizade que terminou em morte, aconteceu na Grande Curitiba. A vítima é o Alzemir Bueno de 40 anos, olha o Alzemir aqui. Ele se encontrou com um amigo no bar, veja bem, chegou até a ganhar um abraço desse amigo dentro desse bar. Quem olhava assim distante, puxa vida, grandes amigos, olha só, um simpático ao outro. Só que pouco tempo depois, os dois brigaram e segundo o testemunho, o Alzemir foi morto por esse amigo, que até pouco tempo estava lá nos abraços, bebendo, jogando uma sinuca. A repórter Bruna Frenner descobriu novos detalhes dessa história que é chocante, hein? Para tudo para você assistir, põe na tela. Uma amizade que terminou de forma cruel. A cruz está cravada no local da morte de Alzemir Bueno, de 40 anos. Eles eram amigos, chegaram juntos, inclusive a testemunha disse que ouviu, ah, eu gosto muito de você, eles estavam se abraçando momentos antes de começar a discussão. E aí aconteceu esse crime. De acordo com o relato de testemunhas, Alzemir estava com o assassino, conversando aqui nessa mercearia em Almirante Tamandaré. Aqui a coisa tomou outra proporção. Começaram a discutir. E Alzemir, então, entrou em luta corporal com o assassino. Mas o autor da morte não se limitou a isso. Resolveu levar a discussão até as últimas consequências. A minha irmã ligou falando que tinha um rapaz aqui com ferimentos e daí pediu para mim vir da assistência. Só que quando eu cheguei ele já estava em óbito. Ele está com ferimentos na cabeça, uma possível fratura na pelve, uma fratura no fêmur e possivelmente seja uma briga. Uma briga, eles estavam bebendo juntos aqui no bar e o carro jogou ele ali, deixou ele jogado ali. Primeiro eles chegaram aqui bêbados, sentaram aqui, começaram a conversar e do nada começaram a brigar aqui. Daí o cara começou a brigar aqui, daí o outro pegou o carro e desceu. E esse cara que matou o cara lá, desceu em uma velocidade muito grande. Daí o cara que era dono do carro desceu de atrás e falaram para mim que atropelaram o cara lá embaixo, lá perto da ponte. E depois que atropelaram o cara lá, na ponte lá, o cara que matou esse cara, atropelou, pegou o corpo e jogou ali, perto do ponto. Agora é uma crueldade, né? Ele atropelou o amigo, parece até que ele andou um pedaço com o corpo do amigo em cima do carro. É, foi o que me falaram, que ele carregou o corpo e jogou ali. O autor e a vítima chegaram até um estabelecimento comercial e ali estavam vendendo alguma espécie de muda, de planta, alguma coisa assim desse gênero. Eles chegaram embriagados, teve uma discussão, uma desavença entre eles, rolou luta corporal, eles brigaram ali no local. A vítima tentou entrar no carro, o autor pegou o carro e desceu para ir embora, mas a vítima tentou entrar pela janela, mas não conseguiu. Nesse momento ele continuou descendo a via pública, até que o suposto autor fez a volta com o veículo, teria o atropelado de forma dolosa e ali teria vindo, agarrado em alguma circunstância no veículo. Não sabe-se como foi, né? Mas a testemunha falou que viu que ele estava arrastando a vítima no carro e caiu ali nas imediações onde estava o estabelecimento comercial. Essa aqui é a PR-509, mais conhecida como Estrada do Calcário, um acesso de Almirante Tamandaré para Curitiba. A mercearia está logo ali e, de acordo com testemunhas, após a discussão, a Uzemir teria saído. O amigo, então, pegou um carro, foi atrás dele, atropelou a Uzemir, seguiu por alguns metros com o corpo em cima do veículo, até a Uzemir cair aqui. Ele foi atendido, socorrido pelo SEAT, mas não resistiu. O carro ficou destruído. Está no momento na delegacia de Almirante Tamandaré, ainda com marcas de sangue. O assassino teria arrancado para a brisa do veículo para tentar eliminar provas. O veículo totalmente avariado, dá para ver que as marcas de sangue no banco e em toda a extensão do veículo ali, que supõe-se que seja o veículo utilizado aí para o crime. A polícia já ouviu duas testemunhas e já sabe quem é o autor que deve responder por homicídio doloso. Eles eram amigos, chegaram juntos, inclusive a testemunha disse que ouviu, ah, eu gosto muito de você. Eles estavam se abraçando momentos antes de começar a discussão. Isso que é um intrigante aí para a polícia civil. E não se sabe ainda o motivo exato dessa briga? Não, a gente não tem conhecimento. Ao que indica, é um motivo banal, que eles estavam bem, ali tomando, chegaram já em estado de embriaguez e por alguma razão entraram em luta corporal. E aí aconteceu esse crime. Embora ele tenha atropelado a vítima, ele usou o veículo como instrumento para praticar homicídio, e não foi um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Já conseguimos identificar o suposto autor, num primeiro momento tentamos a intimação para que ele comparecesse na delegacia de polícia, mas não foi possível, uma vez que ele se encontra em local incerto. Então, eu reitero aqui, a polícia civil vai representar, pode ser possível a representação dela prisão desse suposto autor, uma vez que a gente não consegue dar andamento às investigações. Se você tem mais alguma informação sobre esse caso e quiser ajudar a polícia, por favor, entre em contato imediatamente ou converse com a gente pelas redes sociais, Tribuna da Massa Curitiba ou Eleandro Passaia Oficial no Instagram e no Facebook também.